Hello, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar desse produto que chegou há pouco tempo na família Cherry, que é o Regenerador Pro. Gente, eu estava super ansiosa para o lançamento desse produto porque realmente eu senti que o mercado não tinha bons produtos para finalizar a Brow Lamination e finalizar o lifting de cílios, tá? Então hoje ele acabou de chegar e ele já é o meu produto preferido por causa do preço dele e também pela facilidade de ser um produto só. Provavelmente vocês já me viram aqui fazendo resenha do Complex, que é um produto que tinha da minha colega Marina Cota, que é um produto que vinha com dois passos, né? Passo um, passo dois de hidratação. E eu achava o produto sempre mais caro, assim, um pouco salgado no bolso. E também achava o Complex você ter um produto de hidratação que tem dois passos, sendo que um passo acabava acabando mais cedo que o outro. Então acabava que eu ficava com um produto ali e tinha que comprar o outro que estava faltando e às vezes acabava pagando muito mais, porque a duplinha custava, não vou lembrar agora, mas custava cento e poucos reais. E quando eu ia comprar separado, acabava saindo mais caro do que comprar a duplinha, tá? Então eu prefiro um produto só. Cheguei a usar por muito tempo aquela pasta da Thuia, que é uma pastinha que eu vou colocar pra vocês aí, mas ela é uma pasta hidratante, só que ela, se você for olhar os componentes de hidratação, são pobres com relação a esse produto aqui. Esse produto, ele tem mais agentes hidratantes que vão repor a massa do fio, depois eu vou ler aqui pra vocês quais, pra não esquecer de nenhum. E eu gosto do fato de ser uma bisnaga, que é fácil de você guardar e custa R$64,90. É muito barato em vista aos outros produtos que a gente tem aí. Se eu não tô enganada, a pasta da Thuia, ela tá custando R$80,00, R$90,00. Se eu não tô enganada, ele também tá mais ou menos na faixa desse preço. Então realmente hoje é o produto mais hidratante e com o melhor preço, na minha opinião, tá? E que é o quando que eu vou usar um produto regenerador como esse? No pós-lifting de Seeds, é no processo de pós-lifting. Então terminei meu procedimento, vou fazer o Botox, vou finalizar com o regenerador Pro, ou no pós-brow lamination. Vou terminei meu procedimento, vou passar a hidratação, eu finalizo com esse aqui. Eu não costumo usar as hidratações que vêm nos kits. Eu acho elas muito pobres, assim, em termos de hidratação, de química, né? De componentes químicos. Eu prefiro terminar com um produto mais hidratante. Também acho uma opção barata pra vocês terem e vender pras clientes no balcão, ali na saída da cliente do teu atendimento. Porque como ele custa R$64, às vezes o teu cliente não vai ter acesso a esse produto comprando em qualquer lugar, você pode tentar vender pra cliente, às vezes ganhar uma margem de lucro aí de R$15, R$20, por cada procedimento que você fizer, tá? Eu acho uma boa opção, porque é uma bisnaga que a pessoa pode botar na bolsa. E eu não sei vocês, mas eu tenho bastante reclamação de algumas clientes de gostarem de quando terminam o procedimento de brawl amination, por exemplo, e sentirem que ao decorrer dos dias, a sobrancelha acaba ficando um pouco ressecada. Então, pra que eu evite esse tipo de desconforto, reclamações, eu prefiro vender um produto ali já durante o atendimento, pra que a cliente possa modelar e hidratar as sobrancelhas. Então, é como se ela levasse também um home care pra permanecer ali hidratando as sobrancelhas com o tempo e só voltar pra fazer ali, né, aparar as sobrancelhas, organizar as sobrancelhas pro próximo procedimento, tá? Então, eu acho um produto excelente pra você, tanto pra você usar em cabine, quanto pra você revender pro seu cliente. Pra finalizar, vou explicar pra vocês aonde vocês vão encontrar o Regenerador Pro. Só, um dos meus parceiros é a Cherry, é a Cherry, um dos meus parceiros é a Cherry. A Cherry, vocês já sabem, né? Um dos meus parceiros é a João da Beleza. A João da Beleza, ela tem uma loja física em São Paulo, um tatuapé, e tem o site João da Beleza, que entrega pra todo o Brasil. Se você tá aqui em São Paulo, você pode comprar e eles te entregam no mesmo dia. Então, só usar meu cupom de desconto, que é o Padilha, e você tem esse produto na sua casa com descontinho. Então, 64 e ainda o meu descontinho. E é isso, gente! Até o próximo vídeo e comenta aqui se você tava precisando também de um produto de Lipting Brow Lomination como esse.